O outro lado do Paraíso 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 Onde vivem os brasileiros que dão aulas de vitalidade às novas gerações Dona Inês e seu Antônio estão no ringue ou nas pistas de corrida Juntos já ganharam mais de 700 medalhas Dona Arlete é uma estrela do sapateado aos 98 anos Mas há quem prefira o trabalho no campo Como dona Clotilde Nossos cientistas observam estes campeões e revelam A duração de um tempo